Uh! Simbora! Arrasa meu filho! Vamos com o time! Simbora gente! Ao vivo! Ao vivo pra você! Carabra, carabra, zá! Arrocha, teclado, vim! Segundo brimba! Simbora! É um sucesso pra você! Música Tá gostoso, mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem, é amor que a gente faz, neném Mexe, mexe, tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem, é amor que a gente faz, neném Faz o jogo desse tempo, remexindo o famoso que a gente quer mexer, mamãe Faz o jogo desse tempo, remexindo o famoso que a gente quer mexer, mamãe É bom pra cantar, 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 é Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou É um sucesso pra você Tá um mil Oi Arrocha Tá gostoso Mexe, mexe É a boca a gente vai É a boca a gente vai Mexe, mexe E tá gostoso É a boca a gente vai, meu bem É a boca a gente vai Faz o cheiro desse tipo Remexendo a pomodora E a gente quer mexer Você não quer mexer Você não quer mexer, mamãe Faz o cheiro desse tipo Que a gente quer mexer Você não quer mexer, mamãe Você não quer mexer, mamãe É a pauta de cachê, pauta de fó Eu já aqui nesse corrom Nós vamos pro amor É a boca a gente é pauta de fó É a boca a gente é pauta de fó Eu já aqui nesse corrom Nós vamos pro amor Se é o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou, amor, pega o amor, vem cá Vem cá que eu te dou, amor, pega o amor, vem cá Vem cá que eu te dou, amor, pega o amor, vem cá Simão! Mais sucesso ao vivo! Na rocha, gente! Se você ainda quer morar comigo, vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo aonde o sonho mora, todo dia, toda hora Se você ainda quer morar comigo, vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo aonde o sonho mora, todo dia, toda hora Na hora você, ninguém quer ser, é tão continuo te agradar Me fala o tema, a gente sabe se você vai, se você deixa rolar Metade em mim, eu vou se encontrar, você vai se descer, se der Se eu for passando, eu vou me descer, entra aí, eu vou te amar, é bom se entregar Aonde você põe, eu vou atrás, se eu põe, quando bate, toma demais Aonde você é você, eu tô também, eu só vou ter que nada pra mim Aonde o sonho mora, aonde o sonho mora Amor, vem, vem, caleta, no esperão, pra quem vai lá Quem é mexer no esqueleto? Quem é mexer no esqueleto? Quem é mexer no esqueleto? Simba! A montanha de letra A montanha de letra A montanha de letra Sucesso pra você, ao vivo, Simba! Estou chorando por ti Estou chorando por ti Não, não, não atendi Estou chorando por ti A mãe vai me sentir É um sucesso pra você ao vivo Eita, são bonitos da Paraíba, meu filho Vão rola o sul, tem hora catarinense Cabo chaparadas, moças das minas geradas Eu quero ver uma lorinha somada No calor da vaquejada, dançando e querendo mais Boa roda o sul, tem hora catarinense Cabo chaparadas, moças das minas gerais Eu quero ver uma lorinha somada No calor da vaquejada, dançando e querendo mais Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Agulho não vale nada É fulgão e vaquejada Junto com o Bandeirão Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Agulho não vale nada É fulgão e vaquejada Junto com o Bandeirão Quando escuto a canção do Teixeirinha Minha emoção na garganta É fulgão e vaquejada Ninguém se com a minha manura Saudável e citar o time Chororó Mas é sério, cilano e sete reis Galerão, do leão, dame, gozacão É o sul e o nobrece Se encontrando com o Rosário e o Bandeirão Coração pra coração Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Agulho não vale nada É fulgão e vaquejada Junto com o Bandeirão Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Agulho não vale nada É fulgão e vaquejada Junto com o Bandeirão Cibão Maria tá peneirando Maria tá peneirando Com mãe maçã de mandoca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Com mãe maçã de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca 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 Rala, rala, mandioca Tubila e iodica Pra fazer peixe de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira até é gostoso Tô doido pra peneirar Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá O peneira até é gostoso Tô doido pra peneirar Maria tá peneira Maria tá peneirando Maria tá peneirando Com mãe maçã de mandioca Maria tá peneirando Com mãe maçã de mandioca Quem se casa com mãe Só vai comer tapioca 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 Rala, rala, mandioca Tubila e iodica Pra fazer peixe de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira até é gostoso Tô doido pra peneirar Peneira Peneira de lá Peneira de cá Peneira de lá Peneira de cá O peneira até é gostoso Tô doido pra peneirar Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá O peneira até é gostoso Tô doido pra peneirar Tchau, tchau Toda vez que você vem me ver, eu não sou o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer, a minha desviência é te abraçar Gosto de te ver perto de mim Alô você, vem com ti! Nosso amor começa e não vem em mim É um toque mais a ter, o mundo é grande que ele não vai se parar Enquanto meu coração bater, eu só sei por mim e soltar de seu mar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor e tem raiz Ao vivo! Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Não preciso pro teu amor Vou só mais ao teu, mas eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é corpo pra te amar Todo tempo é corpo pra te amar Todo tempo é corpo pra te amar Toda vez que seu namorado sai Ela vai sair com outro rapaz Na rua onde mora, todo mundo já comenta Essa menina é uma primeira Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado, quando passa na rua Quando o mundo virá no meio da rua Olha o chimpudo, olha o chimpudo Ela dá pra todo mundo Olha o chimpudo, olha o chimpudo Ela dá pra todo mundo Sim, mano! Eita, são fones da paraíba Esse é legal Arrancha, ouvir Ao vivo Esse cara é cego Só ele que não vê Acho que ele gosta dela Mesmo pra valer Ele vai pro shopping Com ela vaciar Ele dá dinheiro Pra ela gastar E a terra aparece Onde ele está Ela olha pra outro E começa a pisar Mas a galera da festa Tá doidinha pra contar Levanta a mão pra cima E bate palmas sem parar Olha o chimpudo, olha o chimpudo Ela dá pra todo mundo Olha o chimpudo, olha o chimpudo Ela dá pra todo mundo Sim, mano! Ao vivo pra você Eita, são fones da gorda, meu A rocha que ela gosta Tchau, vem comigo assim, né É só no maneirão E o tocador mandou, mandou 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 Eu já dansei preto, em violinha E te salvado, com emoção E dansei porro na paraíba Em Belém foi merengue Mas meu pipão é gostoso Dança na ponta do mel E o tocador mandou, mandou É gostoso dançar com o meu amor Mais sucesso ao vivo, você Fui no forró, pra cá da caritó Ninguém matou, pra cá da caritó Fui no forró, pra cá da caritó Ninguém matou, pra cá da caritó Ninguém matou, ninguém matou, não vai botar Ninguém matou, ninguém vai botar Ninguém matou, não vai botar Tinha pra mais, tiquinha de convidado É 17, 17, 17, tá enganado É 17, 17, 17, tá enganado Ninguém botou, não vai botar Ninguém matou, não vai botar Ninguém matou, não vai botar Ninguém matou, não vai botar Romana, deixa eu ir Romana, eu não vou só Romana, deixa eu ir É no forró, pra cá da caritó Romana, deixa eu ir Romana, eu não vou só Romana, deixa eu ir É no forró, pra cá da caritó Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Que eu sou de mantelado, ela já sabia Agora minha porrinha, toda hora, todo dia Eu não me satisfato, só vou duas ou com três Pra mim tem que ser uma pra cada dia do mês Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Que bom é acordar nos braços da Isabel Tomar café com a Ana e a moça com a Kel Brincar com a Judite, Carolina e Beatriz Socorro e Juliana vão me fazer mais feliz Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Boa tarde linda Eu me lembro ainda Do velho cais morado Samba dos quê? Do irmão E o maravilhado Se é que birth mais precisa também Além da moreninha Tu será minha Tu será também A dor que foi caindo Lá no céu surgindo Meingou Além da moreninha Você é que Jiménie se retirou Maria, Maria sim, Maria, Maria satisfeita o seu desejo Eu até lhe dou razão, gostaria de dar do meu amor a outro Mas não dou meu coração, gostaria de dar do meu amor a outro Mas não dou meu coração, meu coração eu não dou Porque eu não posso arrancar, arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar, arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar, meu coração eu não dou Porque eu não posso arrancar, arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar, arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Eu pego mais, eu e dou razão, porém ela são fogos Esquirondou, pulindo, requebrados Meu coração parou, Meu coração parou Eu nunca pensei que fosse te amar Mas aconteceu, agora o que vou fazer? Não peça o meu bem, estou apaixonado Não quero sair nunca mais do teu lado É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você Eu nunca pensei que fosse te amar Mas aconteceu, agora o que vou fazer? Não peça o meu bem, estou apaixonado Não quero sair nunca mais do teu lado É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você Sim, mano! Mais sucesso! Sim, mano ao vivo! Meu grande amor, meu infinito Olha meu beijinho, eu estou aflito Quero acabar com um amor tão bonito Sim, mano! Vem! Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não manda essa história, meu bem acreditar Pois o nosso amor ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Sim, mano! Estão querendo me roubar Meu grande amor, meu infinito Olha meu beijinho, eu estou aflito Quero acabar com um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não manda essa história, meu bem acreditar Pois o nosso amor ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Oh, simbora, vem! 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 Oh, simbora, vem!